Aê, pra ser favelado nem precisa ser pichado, hein É só ouvir 22 mils que pá caralho Chapada de uísque, chapada de uísque Loucona, loucona, loucona de bala Bala Nós uma né mulher, vem me dançar Com nós é sem mensagem Vamos até o amanheito, cê tamo aí de nave Proporcionando lá Cê pra vixota de si, pra vixota de si Pra vixota de si, pra vixota de si Comandando pras mulher, que no baile se destaca Chapada de uísque, loucona de bala Nós uma né mulher, vem me dançar Nós uma né mulher, vem me dançar Tido dois segundos, pra poder escolher O leite vai ficar no bairro, vai com nós Com nós é sem mensagem Vamos até o amanheito, cê tamo aí de nave Proporcionando lá E maconha fosse tcheca, 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 maconha fosse tcheca O L da vinte ia fumar, 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 pererê O L da vinte ia fumar, 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 pererê O L da vinte ia fumar, 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 pererê Fuma, pererê Fuma, pererê Aí não via, pô, cara de caps, caps, pistola, piraia Meu Deus Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Certo Certo